Oi meus amores, tudo bom com vocês? E aí como é que vocês estão? Sejam sempre bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E meninas, como vocês viram nesse título desse vídeo aí, gente, eu vou estar passando pra vocês verem Truques, gente, de como eu faço pra ter a minha maquiagem, tá? No trinque, tudo certinho, gente, tudo no lugar E pra finalizar com aquela make bem rejuvenescedora, gente Quer saber como é que eu faço isso? Então vem comigo, se inscreve aqui no canal, me acompanha nas redes sociais Ativa o sininho, tá bom? Pra tá recebendo notificação do meu vídeo aqui pra vocês, gente Eu chamo essa maquiagem de maquiagem rejuvenescedora, porque realmente muda muito Muda muito, linha de expressão, eu tenho um pouquinho aqui Tenho um pouquinho aqui na testa, eu não tenho muito, vocês estão vendo? Tenho essas manchinhas aqui, tá? E tenho um pouquinho aqui de linha, vocês estão vendo? E aqui, ó, gente, essa partinha aqui, ó Tá vendo? Tem essa parte aqui e tem como suavizar, gente, usando truques Então vou passar aqui pra vocês E a maquiagem de vocês, se ontem ficava de uma forma Hoje, depois desse vídeo, vocês vão ver que vai ficar totalmente diferente Vocês vão ver e vão amar, tá, gente? Então vem comigo a mais um vídeo aqui no canal Primeiramente, eu vou lavar a minha pele Que é sempre bom a gente estar fazendo a higienização, né, gente? Da pele da gente, tá? Eu vou lavar aqui a minha pele Isso aqui, gente, no resultado da maquiagem faz muita diferença E fora que você tá cuidando da sua pele, né? Você tá deixando ela limpa, tá? Então a aparência da sua maquiagem, né? Na finalização muda demais Meninas, enxaguei aqui a minha pele Ó, gente, como já dá um vício, ó Já muda, né? Quando a gente lava, porque assim, o suor do dia a dia A gordura da cozinha, então isso tudo acumula E a gente precisa fazer antes de mais nada A higienização da nossa pele Pele já seca E agora eu vou tá usando aqui, ó, gente O meu serum Tá? Eu uso esse aqui, como vocês já sabem E vou espalhar todo esse serum Pela minha pele Secou E agora eu vou tá usando aqui, ó, gente Esse hidratante pré-maquiagem aqui Make-up Anticraquelamento, ó, gente É muito importante vocês estarem aderindo A um hidratante anticraquelamento Porque quando vocês passam a base Ele não deixa com que o craquelamento acontece, né? Porque depois, às vezes, a gente passa uma base Quando a gente não prepara a nossa pele É, depois que a gente faz assim Você vê que separou, craquelou, rachou, né, gente? A nossa base, né? E lembrando, gente Aqui são truques que eu uso E que comigo dá certo, tá? Que eu vejo realmente diferença Então comigo dá muito certo Deixa eu guardar aqui E agora vamos passar aqui Passar aqui um primer, tá? O primer ajuda demais A fechar os nossos pós Tá, gente? Use esse aqui da Max Love Pronto E agora que vem o pulo do gato Vou tá usando Esse corretivo aqui, ó De número 2, tá? O que que eu vou fazer com corretivo? Gente, sabe aquela parte da fala No início do vídeo que eu falei a vocês? Linha de expressão Gente, o que que eu faço? Toda vez que eu preparo a minha pele Né, depois que eu preparo Pra poder tá recebendo a minha base Eu uso o segredinho do corretivo Onde tem aquelas linhas Que estão expressando demais Que eu sei que na minha base Vai aparecer e vai craquelar Porque sempre que a gente fala Assim que eu quero O que é que eu faço? Gente, eu camuflo ela com corretivo, tá? Não é um corretivo branco, não Eu tenho um número 1 desse E o número 2 Eu vou tá usando um pouco mais escuro Que é o número 2 Porque o número 1 é muito claro Então, o que que eu faço? Todas as partes que eu tenho Aquela linha de expressão, tá bom? Eu passo o corretivo Como aqui Tá? Aqui Nesses pontinhos aqui Tá vendo? Se você tiver alguma manchinha Você sai botando assim, ó E agora eu pego a buchinha Um pouco unida A unha Eu 신�arko Eunehmen Eu Eu E E E E E E E E Menina, já vim começar a dança já feita, tá? Porque eu não vou fazer o tutorial dela, tá? Mas tem vídeo aqui do canal Então vai lá, eu vou deixar aqui pra vocês irem lá Assistir o vídeo aqui das minhas sobrancelhas Atualizadas passo a passo A gente tá um vídeo bem mastigadinho Pra vocês que ainda tinham dúvida de como é que faz a sobrancelha atualizada Como é que tá hoje a sobrancelha, os modelos na verdade, né? Então tem um vídeo completão aqui do canal Então vem aqui, se inscreve no canal E vem aqui fazer uma maratona Assistir os vídeos aqui do canal Que tem vídeo muito legal, tá bom? E esse das sobrancelhas atualizadas é um deles Já fiz minhas sobrancelhas, ó meninas Tá vendo? E agora já deixei até a base aqui Meninas, deem batidinhas Toda vez que vocês forem usar A buchinha de vocês Ó, batidinhas E não arrastem, tá? Tá vendo essa linha de expressão aqui, ó? Nem aparece, tá vendo? Agora vamos para a iluminação do rosto, tá gente? Porque a iluminação realça Aquelas partes que vocês querem que realce E agora vou estar usando O corretivo de número 1 Contorno não é muito obrigatório não Usa quem quer, tá? Se vocês não quiserem usar contorno Não é obrigatório Eu uso porque, né gente? Dá uma suave direta aqui na testa da pessoa Tá só aqui porque dá aquela afinada No rosto, sabe? Que deixa o rosto mais magro Mais jovem Então eu dou aquela afinada bem aqui Vou usar esse pó aqui translúcido Tá? Vou deixar a minha pele selando Eu vou deixar aqui selando E agora eu vou preparar os meus olhos, tá? Eu vou estar usando essa paleta aqui Vou pegar aqui um pincel Vou pegar aqui esse pincel aqui Ó Vou usar esse marronzinho aqui, ó Vou espumar bastante E vou esticar ele, tá vendo? Usa aqui Eu vou estar usando esse rosto aqui mesmo Que é esse aqui dessa paleta, ó Rosinha Ou eu uso o lilás junto com o rosa Ou eu uso o lilás no esfumo com rosa Eu acho que eu vou fazer isso Acho que eu vou estar usando o lilás aqui no lugar do rosa Eu vou estar usando esse rosinha aqui Vamos ver se vai funcionar, né? Eu queria uma maquiagem bem Eu queria uma sombra bem jovem Aí eu vou esfumar com esse rosa aqui Vai Vamos ver no que é que vai dar E agora aqui, pra poder dar uma iluminada aqui Eu vou usar um prateado aqui Vamos ver o que é que sai aqui E já vou vir com o blush, gente Então assim Vamos lá como é que eu aplico o meu blush Pra poder ficar com o olhar mais levantado Mais jovial, sabe? Aqui, ó, gente Daqui pra cima, ó Não assim Mas assim Esfuma E agora, batom, meninas Eu vou estar usando esse aqui Que é um rosinha bem claro E aí, meus amores Gostaram desse vídeo? Quero muito saber a opinião de vocês Se realmente mudou, tá bom? Se o truque funcionou Se a linha de expressão Se vocês estão vendo aí Que nessa conta aqui Antes de começar todo o processo Qual é a diferença? Se mudou muito? Se deu pra cá não faz? Mas tem todo um processo, né, gente? A começar pela higienização da sua pele Vocês vão usar um sabonete facial A gente vai fazer toda a higienização, tá bom, gente? Depois vocês usam um hidratante facial Gente, eu uso esse aqui Eu sempre falo desse hidratante Ou seja, gente, ele é muito bom Ele é um creme, tá? Anticraquelamento Da Mekamp New Technology Gente, ele foi R$19,99 Da Dermachem, ó Vou deixar aqui o nome pra vocês Que esse aqui é o anticraquelamento Pra cada função tem uma cor diferente E, gente, o corretivo O truque do blush Vocês viram que o blush é pra cima, né, gente? Tem a buchinha que você tem que Umidificar ela antes E dar batidinha e não puxar Ou seja, tudo é um truque Vou começar aqui como mudou a minha pele, gente Eu tenho um pouco de linha de expressão aqui Passei corretivo Tampou quase 100% Tem aqui também que eu tenho um pouquinho, ó, gente Deu pra poder dar aquela camuflada Tem mais um pouquinho aqui Mas, gente, do que ela tem Do que eu tenho mesmo no normal Fechou demais Essa linha aqui de expressão que eu tenho, ó Ela camuflou bem E vocês vão ver como mudou um pouquinho Botei aqui um pouquinho também, tá, gente? Gente, isso aqui, ó Tá vendo isso aqui? Essa parte superior dos meus lábios Quando eu sorrio ou converso Tem aquela linha de expressão, gente Que eu tenho de natural Desde nova que eu tenho E com corretiva pra aqui Eu tô conversando com vocês E não tá dando pra ver Fora que tem a cor aqui da minha sombra Que é uma cor muito jovial Que deu aquela equilibrada Não usei o cílio esportício muito longo Porque eu queria muito que vocês vissem a cor da minha maquiagem Tá bom? Fiz um contorno Não marquei tanto o meu contorno O blush também não marquei muito Pra poder a pele ficar suave E não tão pesada, né, gente? Porque quando fica suave O que nos parece é aquela leveza O rosto fica mais leve Fica mais jovem, né? Espero muito que vocês gostem do vídeo Se inscreve no canal Pra vocês que ainda não são inscritas aqui no canal Eu não sei porquê Ainda não são inscritas aqui no canal Mas se inscreve aqui no canal, tá bom? Me acompanha nas redes sociais Eu vou tá gravando vídeo no TikTok Gente, vai aqui no cantinho aqui de TikTok Vai lá e sai Que eu estou por lá também Eu posto meu vídeo sempre Aproveita, olha aqui pra direita E vai lá no meu Instagram Me acompanha por lá Não esquece de estar ativando o sininho Pra receber notificações E meninas, vídeo aqui no canal agora, gente Todas as segundas e sextas, tá bom, gente? Agora vai ter vídeo aqui no canal Duas vezes na semana, tá bom? E os horários, gente Eu me organizei Vou deixar aqui o canal todo organizadinho pra vocês, tá bom? Vídeo aqui, segunda e sexta Das onze e meia ao meio-dia Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus e até a próxima Tchau! 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 Tchau!